Oi pessoal do meu canal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo acompanhada da minha prima que está aqui pela primeira vez. Olá gente! Hoje a gente vai fazer um vídeo chamado Marido Responde. A gente vai ver se os nossos maridos conhecem realmente a gente. Eles vão ficar sentados aqui respondendo e a gente vai ficar aqui atrás fazendo as perguntas para eles não olhar o que está escrito aqui na nossa colinha. Então vamos começar o vídeo. Eu vou fazer a pergunta para o Breno responder e eu vou fazer com o Zé. Vamos lá, primeira pergunta. Breno, onde foi a primeira vez que você e a Bianca ficaram? Na cozinha da pizzaria. Aê! Acertou! A bola para ele! A bola para mim, ela tem isso só para conseguir. Dona Célia, desculpa, foi o seu neto. Ela que me beijou. Só que não. Zé. Agora a culpa é todo mundo, né? Zé. Se a Dani pudesse viver em qualquer lugar do mundo, qual seria? Estados Unidos. que eu vou comparar um motivo hoje? Reggil? Os dois. O que é o motivo como você te diz吗? O que é o motivo que vocês mais brigam? Ciúmes da Bianca? O que é minha? Ai tópico, eu queria falar com a minha alcance. A gente vai inventar umas na hora. Vai lá, Brendo. Quanto a Bianca calça nos pés? Trinta e seis. Zé, onde foi a primeira vez que vocês ficaram? A gente nunca ficou. Não, a gente ficou. Ficou? Desculpa. A primeira vez que a gente ficou. Beijo na boca. Beijo. Isso. Foi na cozinha? Da onde? Na igreja. Eita! Acertou. Brendo, qual foi a primeira viagem que vocês fizeram juntos? A primeira viagem? Isso. Puxou na Hungria. Aí sim. Errou. Errou. Se lascou. Puta, é mesmo. Então, gente, só pra lembrar, só pra lembrar, cada erro tem um mico. A gente vai pegar um batom, um delineador e vai passar no rosto aonde a gente quiser passar. Olha aqui pra mim, amorzinho da minha vida, ó. Vou fazer umas bolinhas assim pra você ficar timindo. Tá parecendo patatinha. Olha lá pra todo mundo ver. Quase acabei com o batom da dança. Parece que pegam aquele disqueiro do carro e fizeram assim. Pronto. A gente tá fora não, né? Não, não. Vai, Bianca, pá. Eu tô com vergonha, gente. Por isso que eu tô assim. Não, não. Próxima pergunta, Diego. Faz pra você ali. Zé, qual foi a primeira impressão que você teve quando viu ela? Isso. A Dani? Isso. Admiração. Acertou. Acertou. Parabéns. Ah não, Zé, tem que errar uma aí, né? Uma coisa. É assim, hein? Brando. Oi. Quem manda uma relação? Bianca. Mentira! Mentira! Que é os dois. Você nunca vai e vai e faz tal coisa. Aí, ó. Tá vendo aí? Duas, aí, vou. Pega um negócio e faz nele. 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 Ai, olha, olha. Acabou o negócio. Me chamar, me chamar, Brando. Sem chorar, filho. Que peruque e faz manelo? Vai, Bianca faz par da natureza. Zé, quem é a melhor amiga da Dani? Eu acho que a Carol, né? A Terdô. Brando. Qual é a música preferida atualmente da Bianca? Atualmente? Atualmente. Se você leu no celular, você vai levar uns votos agora. Passei todo mundo. Atualmente? Isso. Tem que ser o nome da música? É. O nome do cantor? Não, o nome da música. Não sabe nem cantar um pedaço. Eu acho que é a música que ela me irrita sempre quando ela toca no som. Tipo umas 10 vezes seguindo. Qual? Ixi. Já ficou verde. Já tá ficando verde. Ave Maria. Olha, eu acho que é a... Essa mesmo, essa aí. Vai amor, fala. Eu tô esquecendo o nome da música. Vai, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1, fala. A visão tá ouro. Errou. 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 3, 2, 1, fala. Só a delineadora aí, ó. Vida bagaceira, meu filho. Vida bagunçada. Quer ver? Vou escrever até o nominho aqui. Bagunçada. É bagunçada. É bagunçada mesmo. Dá o meio aqui e não dá aqui. Vamos ver esse vídeo depois, né? Eita bacia. Já fez todas as perguntas? Olha, última pergunta da Bianca. Zé, qual o restaurante preferido da Dani? Qual o restaurante preferido da Dani? Isso. É o que tem na esquina ali perto do céu. Não. O restaurante? É. Ele só tem aquele que a gente põe. É louco. Como é? McDonald's. Ah, esse é restaurante? É, é. É restaurante. Nossa, que lixo, velho. Olha pra mim. Olha pra mim e ganhe outro. Olha pra mim. Vamos dar a boca, gente. Fecha a boca. Nunca trabalhei na rua de noite. Fecha a boca. Fecha a boca. Hoje é o dia. Hoje já tá linda. Ah, exata. Agora a gente é curta mais, né? Isso. Pode ser. Ai, meu Deus. Boa. Pode deixar que a gente já... Faz partindo. Faz partindo. Ai, que linda, gente. Aí. Então é isso, pessoal. Essa é a primeira parte do vídeo. E a gente fazendo perguntas pra eles. Agora vai ser eles fazendo perguntas pra gente. Parte 2. Tchau. Um beijo. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Aqui a pouco mais ou menos. Mais ou menos.